Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida Justifica tanta coisa sem saída É a realidade que não posso me afastar Sua presença me encoraja, me anima todo dia Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria Um vivo morto sem poder me levantar Todos Não Não me deixe Não me deixe sozinho Nem por um minuto Por favor Por favor Não 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 me deixe A minha alma chora Grita e implora Não me deixe Senhor Só tu me entendes E não me censuras Embora eu sei que te aborreço Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueças As muitas falhas que cometo contra ti Se for preciso me exortar Fala comigo Fala comigo Estou ouvindo Fala comigo Acordado ou dormindo Ou aqui mesmo Se quiseres Quero ouvir Você em casa Canta com Deus Não me deixe Não 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 me deixe Não me deixe sozinho Nem por um minuto Nem por um minuto Por favor Não 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 me deixe A minha alma chora Grita e implora Não Não me deixe Senhor Estou contigo Ora não temas Te encorajas Vá em frente Vá em frente É a presença Que eu anelo Tão somente Não há barreiras Que não possa Ultrapassar Mas se estou fraco Ó Ó Me escondas Em suas asas Bem seguras Me agasalha No teu manto De ternura Ó Me transportas Como vento Sobre o mar Não 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 me deixe Não me deixe Sozinho Nem por um minuto Por favor Por favor Não 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 me deixe Amiga A minha alma chora Grita e implora Não Não me deixe Senhor Senhor Aleluia Aleluia Amiga Amiga